É um prazer para nós, mais uma vez, levar você conosco para a comunidade terapêutica que já ganhou o nome. Hoje a gente apresenta também a logo daqui a pouco, a Marta vai falar sobre ela e logo depois o Ranufo tem um grande desafio para vocês. Deus tem nos dado a graça e quarta-feira especialmente, nós nos reunimos aqui nesse lugar com o nosso querido Agnaldo Cajaíba. Quando estiveram aqui na quarta-feira, deixa eu ver. Glória a Deus por você, imagino que você já tenha feito o seu compromisso de estar envolvido com esta obra, mas nós queremos estender esse privilégio de estar comprometido com a comunidade terapêutica mulher para todos aqueles que fazem parte desta igreja ou não fazem, mas desejam estar vendo Deus fazer milagres na história de vidas de mulheres. Essa comunidade, ela vem com o sonho, não de um dia para outro, já tem oito a nove anos que nós sonhamos com esta comunidade. Deus tem nos dado vários presentes no caminho como lugar, que é muito bonito, um espaço de 70 mil metros quadrados, onde nós vamos separar um espaço para isso, outra parte voltada para partes de desafios de treinamento e comunhão da igreja, mais uma grande parte para a comunidade terapêutica. E nós já temos também a equipe base, composta pelo nosso querido Ranulfo e Regina, e mais uma equipe de pessoas profissionais capacitadas para isso. E nós estamos agora envolvidos na captação de recursos para esse grande desafio. E hoje você vai receber o privilégio de poder fazer um compromisso de um ano de envolvimento com este sonho de Deus que nós acreditamos para atender uma demanda que Deus tem para esta cidade, de sermos realmente não apenas uma referência, mas de fato um socorro de Deus para mulheres com situações de dramas na área de drogadição. Nós queríamos que você pudesse conhecer a marca que foi sonhada e planejada, e depois a Martinha vai poder falar um pouquinho sobre ela. e depois a Martinha vai poder falar um pouquinho sobre ela. Comunidade Terapêutica Mulher Simples, um nome simples que comunica a que nós planejamos esse lugar para a restauração da mulher. E a gente fez um acróstico com o nome mulher, que, relembrando aqui, é madura, única, livre, honesta, esperançosa e restaurada. Esse é o objetivo, a gente é alcançar esses propósitos na vida dessa mulher. Para isso, eu lembrei de uma mulher na Bíblia. E eu queria ler um versículo para vocês. Está em Marcos 16, 9, que fala assim, Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, filho de Deus, ele priorizou, ele escolheu uma mulher para se revelar depois da sua ressurreição. E uma mulher que vivia o seu inferno, era prostituta, vivia seus vícios, seus hábitos, suas tristezas da vida, seus traumas, suas dores, sem Cristo. Mas depois que ela encontrou Cristo, tudo mudou na sua história. E para confirmar o quanto ela era única e especial, depois da ressurreição de Jesus, a primeira pessoa que encontrou foi ela. Que privilégio. A gente quer que essas mulheres saiam dessa comunidade totalmente vivas. Mas não com a vida daqui, mas a vida de Cristo nelas, cheias de Cristo. O símbolo é uma árvore. Árvore com raízes, com folhas, com vida, com cor. A árvore cresce, ela nunca fica estagnada. Só se ela for doente. Então, é uma logomarca que Deus capacitou, graças a Deus, a equipe, o Tércio da Rosa, para inspirar a nossa logomarca. Então, eu queria que muito mais do que vocês conhecessem, nós queríamos, que muito mais do que vocês conhecessem, sonhassem com a gente, essa comunidade, que vocês se engajassem nessa visão. Porque é uma visão, é algo que nasceu no coração de Deus e Deus colocou no nosso coração. E tem já conquistado o coração de tanta gente. Porque é um sonho que não dá para ser realizado sozinho, mas todo mundo junto. Olá, igreja, eu sou o Ranulfo. Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Gente, quando nós falamos de visão, em relação à comunidade terapêutica, quando se trata da mulher, é muito pequeno a gente pensar só no estado do Rio Grande do Sul. Quando você pensa para a necessidade da mulher, que está envolvida com as drogas e tudo aquilo que ela precisa para a sua restauração, no Brasil hoje, no Brasil, eu estou te falando porque eu estou 20 anos desse nicho aí. No Brasil hoje, você só tem um lugar com referência para a mulher. Então, só um número aqui dentro do nosso estado. De 220 casas terapêuticas, seja elas cristãs ou não, espíritas, hospitais, psiquiatras, são 220 casas. Só menos de 5, entre 5 a 6% são femininas. Mas quando você vai para esses lugares, são totalmente ali precários, sem condição nenhuma, para que uma mulher possa ser restaurada. Então, eu creio nesse ambiente de restauração, em que Deus está levantando e está nos dando o privilégio de poder, como igreja, preparar essa comunidade terapêutica, um projeto que Deus pôs no coração da Montserrat, mas com a visão de abençoar o Brasil. É nisso que eu acredito, porque eu conheço a realidade em relação à mulher. Eu falei hoje pela manhã que eu me converti dentro de uma comunidade terapêutica, não foi dentro de uma igreja. Essa comunidade onde eu me converti está na cidade de Bauru, interior de São Paulo. É uma comunidade pioneira nesse segmento. Hoje tem 40 anos. Eu passei lá em 1994. E 2010, depois de 16 anos, eu voltei naquela casa. E eu não sabia, a casa estava fazendo uma pesquisa de homens que tinham se tornado pastores, outros missionários. Então, a casa estava com 36 anos. A casa tinha 36 pastores espalhados pelo mundo. Eu era um deles, pela graça de Deus. Então, eu creio que a comunidade terapêutica, ela nasce, não só para restaurar a mulher, mas que realmente vai ser uma casa de profetas, né? De mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres que vão realmente viver a restauração plena do Espírito. A restauração para a mulher nessa questão das drogas é muito mais difícil do que o homem. Mas eu sempre ouvi a mensagem de que se é difícil trabalhar com mulher nesse contexto. Que é difícil. Por isso que tem muita casa para homem. Mas Deus tem nos dado esse desafio como igreja. Então, eu quero te convidar a participar disso. E eu queria que você pudesse ter essa visão do futuro. Quando eu e minha família, nós resolvemos ofertar ou participar de algum projeto, ou nós abençoamos a vida de algum missionário ou ministério, seja oferta única ou seja o compromisso por um ano, eu não olho aquele momento. Eu tento olhar o futuro. E eu quero olhar para essa comunidade terapêutica e queria desafiá-lo a olhar que em pouco tempo nós vamos ter mulheres subindo aqui, restauradas, contando as suas histórias de vida, de transformação, glorificando Jesus. E lá no nosso íntimo, a gente poder dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu o privilégio de participar disso, de fazer parte disso, amém? Então, o que eu quero desafiá-lo? Nós temos aqui uma ficha de adesão aonde você pode se comprometer. Tem alguns valores aqui, mas o que vale aí é a intenção do teu coração, né? Você preenche aqui e nós temos a Rosa. Cadê a Rosa? Rosa, fica em pé, só para o pessoal te ver. A Rosa está ali no canto, ela vai estar naquele balcão. E no nosso momento agora de diz-me-oferta, se você quer participar disso, você pode pegar sua ficha, você que já fez isso na quarta-feira, já está compromissado, mas você que não teve a sua oportunidade, você pode fazer isso e depois no seu momento aí de diz-me-oferta, você pode trazer isso também e lançar isso ali na urna. E nós vamos fazer isso para a glória de Deus. É um grande desafio financeiro, mas eu creio que Deus nos dá visão e nos chama para obedecer a uma visão. E nós como discípulos de Jesus, quando obedecemos, Deus vai fazer as coisas, contribuírem para o bem daquilo que Ele mesmo quer. Amém? Eu quero orar com você, te convidar a ficar em pé nesse momento, eu quero ler um dois, três versos do Salmo de número 103, que diz, Bendiga a minha alma ao Senhor e todo o meu ser, bendigo o seu santo nome. Bendiza a minha alma ao Senhor e não se esqueça das suas bênçãos, porque é Ele quem perdoa todos os seus pecados e que cura todas as suas doenças e que resgata a sua vida da sepultura. Você lembra quando Jesus chegou na sua vida, se encontrava assim em uma sepultura e agora Ele te coroa com bondade e compaixão. Eu quero orar com você agora, mas queria que você pudesse falar palavras de gratidão para Jesus. Tenha alegria na tua alma, no teu coração, por tudo aquilo que Deus já fez da sua vida. Estou te desafiando a não olhar para a escassez, para aquilo que aparentemente pode estar faltando, mas a obra daquilo que o Espírito já realizou na sua vida. Esse Salmo, Ele nos convida a fazer isso, a reconhecer todos os dias a grandeza de Deus na nossa vida e na nossa história. Feche os teus olhos, comece a falar palavras de gratidão, primeiro pela sua vida, por quem você é, pela sua história, pela sua casa, pelos seus filhos. expressa palavras de gratidão ao Pai. Paisinho, recebe o coração da tua igreja. Pai, nós queremos manifestar mesmo nesse momento toda a gratidão do nosso coração por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nós queremos engrandecer o teu nome, exaltar o teu nome nessa noite. Pai, abençoa cada casa, cada família aqui representada, Senhor. O Senhor conhece o íntimo, conhece a ansiedade, as preocupações, os anseios. Espírito, transforma tudo isso pela forte presença do Senhor, pela tua paz, pela tua palavra que é viva. Nós queremos te agradecer, Deus, por tudo o que o Senhor já fez na nossa vida. O que expressa esse salmo de reconhecer a grandeza do Senhor, de ter um coração grato, por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida e na nossa história. Pai, recebe a nossa gratidão, recebe o coração da tua igreja. Nós consagramos mais uma vez esse projeto da comunidade terapêutica mulher. Nós pedimos a tua graça sobre a tua igreja, Senhor. Nos ajuda a enxergar mulheres restauradas, transformadas pelo poder do teu Espírito. Nós te agradecemos porque lá atrás, quando a igreja foi abençoada com esse terreno, talvez não se imaginava o que seria ali, mas o teu Espírito foi construindo, mostrando uma visão. Pai, agora nós chegamos no momento onde não temos como recuar. nós precisamos ir adiante daquilo que o Senhor está sinalizando e mostrando. Então, Pai, nós pedimos não só a ousadia do teu Espírito, mas o comprometimento com teu reino, com a tua obra. Pai, faz isso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazer isso. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode, nesse momento em que nós adoramos o Pai, você pode se movimentar ou sinalizar se você quer essa ficha e participar desse momento. Adore a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta e participe de um projeto que vai transformar e vai mudar vidas. Amém? Deus abençoe. Eu me chamo Tércio. Eu queria dar uma boa noite para você. Aqueles que estão conectados conosco também, que Deus possa visitá-lo aí nesse lugar, não apenas aqui nesse auditório, mas que a glória do Senhor encha o seu coração aí onde você está também. Essa música, ela fala sobre, faz uma referência, uma música referendada, embasada no tabernáculo, que é o primeiro templo que Deus pede para o seu povo construir ainda no deserto e ele era composto por três partes, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Lá no Antigo Testamento, o santo dos santos, só quem podia entrar lá, era o sumo sacerdote que fazia uma vez por ano, ele entrava, a tradição diz que ele entrava com uma corda amarrada, porque se ele estivesse em pecado, ele seria consumido pelo fogo de Deus. Ele entrava e então puxavam ele, se ele fosse consumido lá dentro, porque ninguém podia entrar naquele lugar. Mas, algo aconteceu no Novo Testamento, quando Jesus morre, e é na morte de Jesus. A Bíblia diz que o véu do templo, porque até então o templo de Jerusalém, tem também essas partes do átrio do santo lugar e do santo dos santos, que era separado por um véu. E o texto diz que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. E o que isso no mundo espiritual significa é que até então um homem apenas entrava lá naquele lugar para a remissão do pecado do povo. Mas agora, quem entrou na presença do pai foi o próprio filho. o último sumo sacerdote Jesus. Por isso, quando Jesus morre, ele agora é o mediador entre nós e Deus. Por isso a Bíblia vai dizer isso, que não há como você chegar até Deus se não for através de Jesus. Ele é o meio que leva você até o pai. E esta é a experiência que lá em Pedro nós vamos ouvir que nós somos então um reino de sacerdotes. Ou seja, você e eu agora que somos salvos por Cristo Jesus e colocamos a nossa fé em Jesus podemos entrar agora diretamente numa relação com Deus. A Bíblia diz que a nova aliança é que Jesus não mora mais em algum lugar não habita templos feitos por mãos de homens. agora ele habita e ele tabernáculou agora no meu coração no seu coração se você creia em Jesus. Então a glória do Senhor enchia aquele lugar era chequinar hoje a glória do Senhor enche o nosso coração talvez alguma coisa hoje à noite você possa estar sentindo da alegria espiritual não é? da presença de Deus é a glória do Senhor é a chequinar de Deus que enche o nosso coração a glória do Senhor com a presença do próprio Deus vivo essa comunhão queridos deixa eu dizer pra você que nós vamos falar hoje à noite aqui é dessa relação é que eu posso ter diretamente com Deus que você pode ter diretamente com Deus através da pessoa de Jesus e do Espírito Santo não mais precisando de um sacerdote não mais precisando de um homem não mais precisando de um sumo sacerdote mas pelo nome de Jesus nós podemos ter acesso ao Pai amém queridos glória a Deus louvado seja o Senhor queria convidar você para o texto base de hoje que é Romanos capítulo 12 versículo 1 e versículo 2 nós entramos numa série de mensagens a semana passada chamada Mapa estamos com duas mensagens introdutórias a semana passada quantos estiveram aqui deixe-me ver olha aí glória a Deus um grande número de pessoas você que não veio pode acessar a internet nosso site lá no Youtube e poder ouvir a mensagem a propósito muitas outras mensagens também mas nós na semana passada fomos ministrados aqui pelo nosso querido pastor André e apresentou a credibilidade das escrituras e lançando para você a clareza de que você pode sim fazer da Bíblia o seu mapa o seu guia porque a Bíblia é a revelação da vontade de Deus a Bíblia leva você para compreender aquilo que Deus é qual o plano e o propósito de Deus então hoje nós vamos continuar com uma segunda mensagem de introdução e o nosso tema hoje é exatamente sobre o círculo de aprendizagem nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco e entrar na mensagem propriamente dita mas eu queria ler primeiro o texto de Romanos capítulo 12 portanto irmãos rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus olha o que esse texto diz que Deus tem pra mim e pra você uma vontade e a vontade de Deus ela é o que? boa você crê nisso perfeita e agradável gente quantos aqui querem viver a vontade de Deus? por que que a gente não vive? oh desgraça porque a nossa vontade nos impede não é verdade? mas a vontade de Deus ela é boa ela é perfeita ela é agradável deixa eu ver aqui quantos aqui essa semana pelo desafio de domingo passado foram pra palavra de Deus foram pra bíblia tentaram ler tentaram ali meditar deixa eu ver faz um sinal você foi encorajado a semana passada? amém obrigado pelo seu pela sua integridade nós queríamos desafiar você realmente por meio desta série de mensagens a viver uma experiência nova na dimensão do estudo da palavra do conhecimento de Deus pela palavra de Deus pela bíblia porque a bíblia nos leva a um encontro com Deus agora presta bem atenção nós não queremos que você seja um leitor voraz da bíblia e um não praticante porque a bíblia diz que quem conhece as escrituras ouve aquilo que o senhor nos ensina mas não pratica é um tolo é como um homem que constrói a casa sobre areia vai bater o vento a tempestade vai cair mas a bíblia diz que o plano de Deus para nós é que ao conhecermos a vontade de Deus e à medida que nós lemos a palavra de Deus a bíblia nós vamos entendendo a vontade de Deus que nós possamos o que? além de conhecer possamos obedecer possamos praticar esse é o grande desafio da vida cristã não é conhecer as escrituras porque conhecer muita gente conhece mas não significa que a vida seja transformada a transformação da nossa vida acontece pela obediência da palavra de Deus agora ouça uma coisa que eu quero dizer que nós oramos aqui para que não aconteça com a nossa igreja é que a nossa igreja não seja conhecida por uma igreja de religiosos que é a igreja daqueles que conhecem a bíblia falam sobre ela até ensinam a outros sobre ela mas não praticam isso é hipocrisia religiosa isso é religiosidade não é esse o plano de Deus para nós o nosso sonho aqui é que sejamos pessoas coerentes amém queridos coerente é diferente de perfeito coerente é que fala e o que fala ele vive isso é coerência nós esperamos de Deus para cada um de nós aqui essa vida coerente então amados a medida que nós lemos a bíblia nós nos encontramos com Deus não é a única maneira não é mas ela me leva para a fonte para Deus mas amados nós cremos que a medida que nós vamos praticando e lendo Deus vai como cantamos uma música agora há pouco arrumando a casa e colocando as coisas em ordem na nossa vida ele vai nos santificando é a prática daquilo que Deus nos fala daquilo que Deus nos revela que produz o efeito da limpeza da santidade da arrumação é a obediência ao que foi e será revelado que nos leva ou nos levará a novas dimensões de vidas que serão verdadeiros milagres mas eu queria começar hoje falando sobre o mapa um pouquinho sobre o ciclo de aprendizagem porque é uma metodologia simples que nós queremos ajudar você a aplicar a vida de cada a sua vida no dia a dia nós vamos começar a semana que vem falar sobre o M sobre o A sobre o P e sobre o A o M é meditar o A é abrir o P é planejar e o A é avaliar nós vamos ver como acontece esse ciclo mas antes observa comigo que há duas medidas importantes para você entender medidas de tempo que Deus tem na nossa história a primeira delas é que Deus deseja intervir na nossa história não é nós vivemos no Cronos e Deus ele deseja se manifestar na nossa história através do Cairós eu queria olhar com você um pouquinho para isso olha só vamos voltar um pouquinho ali se der e deixar só a linha isso aí essa aí é a linha do Cronos Cronos relógio aqui cronologia cronômetro tá joia amados nós vivemos nesta linha que é a linha do tempo é esse processo que dia a dia vai nos conduzindo essa dimensão do Cronos você acorda por exemplo você tem um horário para acordar você tem um planejamento de horário até você sair de casa você tem um horário para chegar no trabalho você meio dia para para almoçar duas horas volta depois até as seis horas isso é o Cronos é aquilo que vai nos conduzindo dia a dia nós vivemos na base do Cronos agora eu queria dizer para você que o alvo de Deus nesse processo aí é nos levar para para uma dimensão além do Cronos Deus deseja se encontrar conosco no Cronos na nossa vida no nosso dia a dia e aí surge o tempo de Deus que é o Cairós o Cairós é a intervenção divina o momento onde Deus marca a sua presença no meu Cronos na minha vida é uma hora precisa uma hora específica em que Deus vem e age por exemplo Gálatas capítulo 4 versículo 4 fala assim na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho Jesus interessante porque Deus chama a plenitude dos tempos na sua leitura na sua percepção como o momento ideal para ele enviar Jesus à terra esse é o Cairós de Deus entrando na história do Cronos da humanidade Deus vai agir desta maneira e na visão divina quando Deus fala na plenitude dos tempos ele está falando esta é a hora certa para eu enviar o meu filho Jesus e é interessante porque historicamente era o tempo de pacificação romana um momento próprio para que Deus pudesse fazer aquilo Deus decide então enviar Jesus nascido do Espírito Santo gerado pelo Espírito Santo na mulher virgem Maria escolhida por Deus ele entra na história e muda o rumo das coisas começa uma nova era a partir de Jesus quando a gente vai olhar para a Bíblia e vai ver a história de Esther por exemplo ali nós vamos ver um cairós de Deus ou melhor ali tem vários momentos de cairós mas você lembra quando Esther uma judia ela vai ao palácio e ela se torna a rainha do império persa medo persa ou seja uma cultura que não era sua cultura porque ela era uma judia mas o seu primo Mardoqueu ao saber de toda aquela oportunidade que as mulheres lindas seriam chamadas porque a Vastir havia sido deposta da função por desobedecer o rei o texto diz que Esther assume ela se torna preferida do rei e é muito bonita a história você pode ler a história de Esther porque ela era uma mulher linda escolhida para ser a mulher do rei então Assueiro ou Xerxes e a Bíblia vai dizer que quando ela está lá um homem chamado Amã que era o segundo homem do palácio o homem de confiança do rei ele todas as pessoas quando ele entrar no palácio se dobravam se prostravam diante de Amã mas Mardoqueu que ficava à frente do palácio sempre nunca se prostrou diante de Amã nunca e ele indignado com Amã decidiu então punir não apenas Amã mas descobrindo que Amã era um judeu disse eu vou destruir toda a nação de Israel e o que ele fez? ele convenceu o rei Assueiro a escrever um decreto para que daqui a 11 meses a Bíblia não fala lá 11 meses são os estudos 11 meses pudesse então chegar o dia o dia que o povo de Israel todo seria destruído do império Medo-Persa agora Amados quando Mardoqueu sabe disso ele manda uma notícia para dentro do palácio para sua prima ela ela era prima de Mardoqueu Mardoqueu criou Esther porque os pais de Esther morreram a Bíblia alguns dizem que é tio mas na verdade aquilo que a gente percebe é que ele era o primo dela que a criou e ele manda a notícia para Esther lá dentro e diz Esther você lembra qual é a frase que ele usa? quem sabe não foi para este o que? momento que Deus colocou você aí no palácio ou seja ele estava dizendo quem sabe não é por essa razão para levar o povo da opressão de Amã e não ser morto que Deus colocou você aí ele estava falando do Cairoz de Deus ter um propósito para entrar na história embora a palavra ali nesse caso a palavra é cronos mas o sentido é de uma intervenção divina você está aí para um propósito divino e ela então você lembra da história ela diz olha mas eles nem sabem quem eu sou e eu não posso entrar na presença do rei sem ser convidado e queridos ela se propõe a morrer o texto diz lá que ela se propõe passar pelo risco da morte conclama um jejum de três dias ela jejua e pede para que o seu tio e o povo pudesse ali jejuar por ela e depois de três dias ela se apresenta ao rei gente a história é linda porque quando ela entra ao rei e ela não podia entrar a bíblia diz então que o rei estende o cetro e quando estende o cetro é um sinal de que ela podia tocar no cetro ela era benção para que ela se apresentasse ao rei quando ela se apresenta ao rei então ela convida o rei o rei pergunta o que queres eu te darei a metade do império é teu e tal e ela diz eu só quero te convidar para um para um jantar era um banquete aconteceu o banquete no outro dia e no banquete estava quem? ela o rei e a mãe a mãe que havia feito a ameaça na verdade que havia elaborado o plano e convencido o rei de assinar o decreto eu não sei se foi isso que aconteceu conversando com a Martinha sobre isso a Martinha disse a minha impressão não sei talvez como mulher ela temeu naquela hora e ela não denunciou a mãe mas ela foi sábia porque o texto diz que ela convida olha só presta atenção para um segundo banquete amanhã amanhã porque quando o rei diz e aí o que que tu queres? ela não fala mas convida o rei para amanhã novamente com a mãe agora ouça o que acontece de um dia para o outro falando de cairós tá? da intervenção divina na noite daquele banquete primeiro para o segundo banquete que era no outro dia a bíblia diz que a noite a noite o rei não consegue dormir quem você acha que tirou o sono do rei? bom, você não precisa dizer nada eu creio que foi Deus porque ele perde o sono e ele pede para trazer para ele as crônicas que era onde escreviam as histórias do império e ele começa a ler as crônicas quem você acha que induziu ele para ler as crônicas? sabe o que tinha lá naquelas crônicas à medida que ele leia? tinha a história de um homem que havia livrado o rei da morte de dois homens que tentaram matá-lo quando ele lê aquela história ele diz mas vem cá eu preciso saber quem é esse homem ele chama então o seu servo e pergunta vem cá olha o que está aqui a história desse homem que me livrou e tal quem é esse homem? ah, é fulano de tal fizeram alguma coisa para ele em reconhecimento alguma coisa? não, não fizeram nada agora você sabe quanto tempo tinha? cinco anos sabe quem era aquele homem que havia salvado o rei salvo o rei? era o Mardoqueu cinco anos depois numa madrugada de um banquete para outro aquele homem é acordado chama as crônicas lê e descobre sobre Mardoqueu e aí ele diz eu preciso fazer alguma coisa sabe quando ele vai procurar alguém para pedir conselho Amã está chegando e aí chama Amã até ele e Amã vai e ele fala o que você acha que eu devo fazer para honrar uma pessoa um homem que me fez o bem quem que você achou que Amã pensou que seria honrado? ele e aí ele mas é claro eu vou lhe dar o plano e ele elabora o plano dá sugestão para o rei ó rei eu acho que tem que botar nele as vestes reais tem que pegar o cavalo do rei e botar o cara em cima tem que pegar as melhores vestes e dar para os príncipes e vesti-lo e os príncipes vão carregar o cavalo e ele em cima fiz igualzinho nas ruas da cidade aí sabe o que o rei disse para ele? gostei do plano agora você vai lá e pega o Mardoqueu tá? e faz isso com ele deixa eu falar uma coisa que aconteceu naquele intervalo ali ele havia antes de ser apresentado ao rei quando ele saiu do primeiro banquete feliz da vida sabe o que ele fez? ele chegou em casa e falou para a mulher eu sou o cara só estava o rei e eu e aí ele começa a falar sobre a questão da morte do povo e do tal do Mardoqueu que ele tinha que aniquilar ele monta ele monta depois do primeiro banquete antes do rei ser acordado à noite ele monta uma forca para Mardoqueu só que à noite Deus acorda o rei mostra para o rei que era Mardoqueu ele chama Amã dá o plano e no outro dia sai Amã carregando Mardoqueu na cidade vestido e sentado no cavalo do rei aí vem uma coisa tão impressionante porque quando acaba aquele momento a Bíblia diz que Amã sai desesperado para casa ele põe ele cobre a cabeça envergonhada ele vai para casa desesperado quando chega a mulher e os seus começam a dizer olha o teu fim está chegando a Bíblia diz e aparece três vezes ali pressa apressadamente apressadamente está falando que Deus começa a se movimentar pelo cronos presta atenção para cumprir o cairóis dele porque quando ele chega em casa a Bíblia diz que apressadamente os homens do rei vão e chamam Amã para o palácio para o segundo banquete e quando ele chega para o segundo banquete querido ele já está no clima de tensão de apreensão e aí amados vem de novo o cairóis de Deus se manifestando sabe o que aconteceu ali a noite? o cairóis de Deus Deus entrando na história você acha que é por acaso que foi de noite? você acha? alguém aqui tem dúvida do cairóis de Deus? amados Deus entra na história do homem quando o homem espera por ele quando o homem o busca quando o homem confia nele Deus entra na história para nos defender e amados a cena é linda porque quando chega o rei diz e aí o que você quer de mim? eu te darei a metade das terras do império perso e ela diz rei eu só quero que tu protejas que tu livres a mim e ao meu povo e aí ele pergunta mas livrar de que? tem um homem mau um homem maligno que está assim assim assado e que levou o decreto e aí ela denuncia quem é esse homem? esse homem é Amã a bíblia diz que o rei entra no estado de transtorno tão grande porque aquele homem era o homem de confiança dele ele havia sido enganado por aquele homem ele se levanta sai vai para o pátio a bíblia diz que à medida que ele sai Amã percebe no semblante do rei que ele estava acabado logo depois ele vai para a frente da mulher de Esther se assenta aos pés de Esther e nenhum homem podia se aproximar das mulheres do rei a propósito os homens que cuidavam das mulheres do rei das concubinas eles eram todos todos castos todos eles eram nucos aquele homem não era quando o rei volta e olha Amã aos pés dela clamando por misericórdia ele interpreta que ele está querendo abusar dela e aí é o fim mesmo de Amã ele chama leva Amã e sabe qual é o fim de Amã? é a forca que ele preparou para Mardoquil é a forca que ele morre Cairós de Deus é isso amado Cairós de Deus pode acontecer na sua vida também você crê? você crê nisso? é o momento no cronos da sua vida onde você percebe o que Deus está falando e às vezes através das circunstâncias Deus vai falar agora o alvo do Cairós amado é chamar a atenção sua para Deus reconhecer que Deus está presente reconhecendo que ele é o Senhor e que ele está agindo e Deus vai querer agir pelo Cairós pela dor pela doença seja por uma perda um desastre uma crise conjugal ou pelo ganho que você não esperava pela promoção é Deus entrando e dando o sinal eu estou aqui creia confie é o Cairós de Deus intervindo na nossa vida cronológica agora talvez você diga assim pastor quando é que eu sei que é o Cairós deixa eu dizer uma coisa para você quando Deus intervém na nossa história com o seu Cairós inevitavelmente você percebe que aquilo não é algo natural aquilo é algo sobrenatural você não pode atribuir a homem aquilo você pode dizer cara aconteceu alguma coisa estranha está acontecendo Deus entrou querido Deus entrou você lembra que o texto diz que a vontade de Deus é o que? boa perfeita e agradável quantos aqui podem dizer eu já vivi o Cairós de Deus eu tenho experimentado glória a Deus você pode compartilhar com alguém aí rapidinho rapidinho dois minutinhos conta aí conta o Cairós de Deus aí para ele reparte olha na minha vida foi assim nesse momento no momento de dor assim assinançado Deus entrou Deus fez é maravilhoso gente poder ouvir essas histórias da intervenção divina na nossa vida é lindo agora eu queria dizer para você que Deus não tem história só para os outros ele quer também fazer o Cairós na sua vida na nossa vida esse é o plano de Deus para nós ou seja o Cairós é uma intervenção divina na minha história um momento singular único é uma visitação divina seja para o bem ou para o mal aos meus olhos né porque Deus nunca age para o nosso mal Deus é soberano uma outra característica interessante do Cairós é que pode se repetir na nossa vida constantemente o Cairós de Deus não precisa ser uma uma manifestação né de sobrenatural e é sobre isso que eu quero falar com você olha só vai descer uma bíblia ali ó tá vendo é sobre isso que nós queremos falar hoje a noite queridos parece que a gente acha que o Cairós sempre tem que ser uma coisa assim mística uma coisa assim sobrenatural e tal pode acontecer mas o que nós queremos falar com você hoje é que Deus entra na nossa história através da sua palavra de revelação da sua palavra quando nós aprendemos que nós podemos ter intimidade com Deus abrir a sua palavra que ele fala conosco Deus se manifesta na minha história no meu crônus me dando direção me dando orientação me dando conselho me dando clareza me dando discernimento e o alvo de Deus cada vez que ele entra nesse processo na vida da gente é dizer meu filho eu te amo eu te amo e eu tenho realmente uma direção nova para você eu queria convidar você nesse tempo para entender o círculo do aprendizado olha só a medida que você lê na bíblia medita na palavra que é o nosso grande desafio dessa série você vai aprender a meditar Deus te leva para responder duas perguntas quando você vai para a bíblia a primeira é o que Deus está dizendo nesta palavra para mim o que ele está dizendo e a segunda pergunta inevitável e mais importante é o que eu vou fazer com o que Deus está dizendo você concorda com isso? não basta apenas saber o que Deus está dizendo mas o que Deus quer que eu faça a partir do que ele está me mostrando essa é a pergunta mais importante para que a gente não se torne realmente assim conhecedores e não pratiquemos agora a jornada nasce pela meditação olha lá o círculo do aprendizado começa pela meditação a semana que vem o nosso foco vai ser falar sobre o meditar que é você entrar nesta palavra e começar a mergulhar nela investigar o que Deus tem para falar comigo depois vem o abrir o abrir é você pegar aquilo que Deus falou com você e você não reter lembra nós temos aprendido aqui tudo que nós recebemos de Deus nós temos que fazer o que com ele temos que repartir aqui também você medita Deus fala com você e você abre para alguém você abre para um amigo você abre para o seu discípulo você abre para o seu filho sua mãe seu pai seu marido você compartilha aquilo depois seguindo o círculo do aprendizado nós temos que aprender a planejar se Deus falou algo comigo eu já compartilhei com alguém agora eu preciso praticar eu tenho que planejar como eu vou aplicar aquilo que Deus falou e o quarto item do nosso círculo de aprendizagem é o desafio nosso queridos de avaliar aquilo que Deus já falou que eu já abri que eu já planejei para exercitar para praticar para aplicar na minha vida eu preciso avaliar a propósito tudo que a gente faz na vida precisa ser avaliado você concorda agora é interessante que espiritualmente a gente pouco avalia a nossa vida mas você vê o salmista lá falando senhor sonda-me vê se algum caminho aquilo é uma avaliação gente vê se algum caminho mau aqui vê se tem alguma coisa fora de ordem do que o senhor tem me falado avaliar colocar a nossa vida diante de uma pessoa que você confia discipulador alguém para avaliar olha só querido quando a gente busca Deus pela palavra João 5.30 nós diz que elas testificam de Jesus que a palavra de Deus ela é viva e eficaz mais penetrante que uma espada de dois gumes apta para discernir pensamentos e intenções do coração é falar como Samuel falou senhor fala que o teu servo o que? ouve ou seja queridos andar na presença de Deus é mais do que usufruir da sua onipresência do seu poder mas é estar em comunhão com ele através da sua palavra do meditar nela do deixar-se ser guiado por ela pelo espírito que revela moldado pelo espírito pela vontade de Deus revelada na sua palavra e experimentar o que outros homens como Enoque como Abraão Moisés e Paulo sentiram e experimentaram nós queremos desafiar você então a vivenciar esse círculo é o nosso grande desafio é poder transmitir para vocês aquilo que Deus está falando conosco através dessa série amados mas olhando então para aquilo que hoje à noite eu gostaria de me concentrar eu queria revisar um pouquinho da semana passada olha só André começou falando a semana passada que o maior anseio do ser humano deveria ser conhecer a quem? a Deus e a sua vontade é um raciocínio simples se a vontade de Deus ela é boa ela é perfeita e ela é agradável deveria ser um anseio meu e seu conhecer a Deus para saber qual é essa vontade para a nossa vida concorda com isso? isso é lógico isso é uma questão lógica agora amados deixa eu abrir o coração porque é uma espécie de desabafo o cristianismo que nos entregaram ah meu Deus eu falo ou não falo isso? ele é um cristianismo distorcido porque o cristianismo neotestamentário ou seja pós Cristo Jesus a manifestação ela é diferente do antigo testamento ela é diferente e amados eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui nesse primeiro momento de desabafo que é o seguinte ouça bem não é justo amado não é justo mesmo que alguns de nós pastores professores de teologia só neguemos neguemos aquilo que por vezes por ofício a gente experimenta e vive e infelizmente mas não deve ser assim que é investigar a palavra que é mergulhar na palavra que é ir para a palavra e me dedicar a ela que deve ser por amor e não por ofício amém queridos? mas não é justo que alguns de nós pastores querido entremos nesse processo de intimidade com Deus pela palavra encontremos uma revelação de Deus e depois venhamos aqui e transmitamos para os irmãos como se nós fôssemos os detentores do conhecimento queridos não é íntegro não é correto deixar a igreja de Jesus os membros da igreja vocês pensarem que esta intimidade com Deus é prerrogativa de meia dúzia de pastores de teólogos de homens que estudaram teologia ou seja é um conceito distorcido é como dizer venham na minha casa porque aqui tem uma mina de ouro enquanto nós sabemos que você tem uma mina de ouro nas suas mãos aí amém é como dizer para você no próximo domingo querido vem aqui porque você precisa beber da fonte beber da água enquanto que lá na sua casa meu querido tem um lençol freático passando embaixo dela você está com a palavra e está com o espírito na sua mão você tem tudo para beber e aí esse negócio de um lugar um templo um prédio onde o espírito está lá e um sacerdote um ungidão que vai falar essa coisa toda deixa eu dizer para você eu não acredito nesse cristianismo e não eu acredito no valor do encontro coletivo acredito porque lá o novo testamento está lá se reuniu nas casas e no pátio do templo amém eu creio nisso mas qual é o problema querido é que nós não podemos deixar essa mentira impregnada na igreja porque ela é uma manipulação dos religiosos é pecado e é ridículo e nós líderes não podemos cometer esse grave erro quando nós pastores e eu estou colocando na minha cabeça a prêmia aqui hoje você pode virar no final do cu e dizer vamos demitir o pastor terça ele diz que nós não precisamos de nada não tem problema deixa eu dizer para você quando nós pastores não fazemos com que o rebanho compreenda entenda que nós não somos a fonte nós não somos e não temos algo especial que nos leva à presença de Deus ou mesmo deixar a igreja construindo uma imagem superior de espiritualidade do pastor ou daqueles que detêm o conhecimento da palavra insinuando presta atenção que podemos orar melhor do que alguém que está sentado ali evangelizar melhor do que alguém que está no público curar falar servir ou exercer misericórdia mais e melhor do que o povo de que nós temos a unção para desvendar os mistérios da palavra deixa eu dizer isso é mentira meu amado creia creia no que eu vou lhe dizer as coisas espirituais se discernem pelo espírito de Deus e não por uma doutrina por um curso teológico por um doutorado teológico ou qualquer outra coisa se fosse você iria encontrar homens doutores pastores com mestrado doutorado não sei o que não sei o que não sei o que que eles teriam que ter unção do espírito e você não vê você vai ver outros que não tem nada vai ver uma irmãzinha sentada no banco que ela não tem instrução alguma mas ela é cheia do espírito então para com isso eu vou falar para você eu fui fazer o meu bacharel em teologia Marta também depois o doutorado em teologia em liderança eclesiásticas mas deixa eu dizer uma coisa para você os momentos que eu estive mais vazio de Deus foram naqueles momentos onde eu achei que o conhecimento podia provocar alguma coisa na minha vida e a medida que a gente vai estudando a gente vai dizer isso aqui tudo é esterco sem o espírito sem o espírito com o espírito é uma bomba mas sem o espírito é lixo Paulo disse isso por isso que nós nos recusamos aqui como igreja e como liderança permitir esse engodo que mantém você presta bem atenção você dependente de homens para conhecer Deus e crescer encarcerado na mentira de que você não tem acesso direto a Deus e a sua palavra como se você estivesse destinado a uma espiritualidade inferior a dos líderes agora isso é uma herança católica e por favor se você é católico não se ofenda porque a minha família foi católica e a minha família viveu esse engano esse drama mas deixa eu abrir os seus olhos aqui em nome de Jesus porque a coisa é mais profunda porque quando porque quando o Brasil foi descoberto há mil e não sei quantos anos aí mil quinhentos e quinze anos é isso aí ah vocês acharam que eu não sabia né pastor não sabe história olha só os caras chegaram aqui com uma religião não foi? sim ou não? qual era a religião? cristã e eles entraram se estabeleceram dominaram os índios que eram quem que mandavam aqui e sabe o que eles fizeram com os índios? eles não deram acesso a palavra eles chegaram aqui com ritos com símbolos daquele cristianismo mas não entregaram para eles aquilo que levaria os para o encontro com Deus eles liam a Bíblia em latim eles não tinham acesso às escrituras a propósito até hoje na igreja católica ainda se tem dificuldade de dar ao povo a palavra para que eles leiam a minha mãe criada em família católica a minha avó toda a nossa família muito católica quando a minha mãe se converteu aos 15 anos de idade aos 14 anos de idade três vezes quando ela chegou em casa com uma Bíblia que ela ganhou a avó minha avó católica rasgou a Bíblia rasgou a Bíblia agora queridos quando a gente vai para Atos capítulo 2 a gente vai ver então que Deus se manifesta pelo Espírito Santo que se derrama sobre toda a carne que crê e Deus começa a manifestar a glória dele no mundo ali em Jerusalém em Judeia em São Maria aos confins através de que? de homens e mulheres simples de crianças de velhos de velhas porque ele diz que ele ia dar o que? profecia sonho visões palavra para os servos para as servas e para todos sabe o que está caindo aí? a história diz que Constantino pega todo esse evangelho lindo e poderoso institucionaliza o cristianismo começa a construir os templos e aí o povo vai para dentro do templo encontrar um Deus que já está fora dele há muito tempo ou você acha que quando você sair daqui hoje o Espírito vai ficar aqui dentro? ele vai ficar porque ele está em todos os lugares amém? mas ele está é dentro de você o templo é você e no novo testamento meu amado sacerdote é todo mundo não é um ungidão lá que fala não todos nós temos acesso a Deus o Espírito está sobre todos nós amém queridos? sobre todos nós agora por que que a gente tem que ter alguém para explicar? amados eu queria dizer que há um grande drama na igreja primeiro estabelecer esse princípio que eu estou falando aqui que é de você sacerdote buscar Deus ter intimidade não dependendo de ninguém para isso é difícil por duas razões deixa eu dizer primeiro porque nós líderes gostamos e às vezes nos alimentamos desse assédio deste mito ridículo de achar que às vezes nós somos melhores do que qualquer pessoa do rebanho e aí o que Jesus quer transformar é a gente nos líderes e dizer assim que o Senhor que vocês cresçam e que eu o que? como João Batista fez como João Batista fez amados qualquer líder qualquer pastor qualquer profeta qualquer pessoa que queira liderar pelo Espírito a igreja de Deus ou liderar qualquer processo seja uma célula ou um ministério deve olhar para a igreja de Jesus para os membros da célula para a comunidade pensar assim importa que eles cresçam e que eu diminua meu amado à medida que eu caminho com os pastores nós temos nove anos caminhando com essa equipe de pastores aqui o meu sonho do nosso coração diante de Deus é que cada dia mais eles cresçam e eu e Martim diminuamos quando eu olho para vocês líderes e líderes de células que vocês cresçam e que nós diminuamos diminuamos porque a obra que Deus vai fazer deixa eu dizer para você querido de milagres nessa cidade aqui ela vai fazer por gente como eu e como você que recebeu o Espírito para invadir uma cidade e para revolucionar pelo amor de Deus o que que vocês querem pastor teste com essa série aí do mapa qual é o objetivo principal eu quero lhe dizer qual é o objetivo principal com esta série nós queremos através dessa série de mensagens sobre as escrituras como investigar como meditar abrir planejar avaliar nós queremos devolver a você para você discípulo de Jesus servo e serva do Senhor Jesus o privilégio do acesso direto a Deus e lhe devolver o que no mundo espiritual Deus já lhe concedeu o sacerdócio o livre acesso a Deus olha o que diz lá vocês serão geração eleita o sacerdócio real 1 Pedro 2.9 quando eu terminou essa semana no Tadeu foi legal eu estava saindo e tinha uma irmãzinha com outra irmãzinha ali com a mão sobre a cabeça dela orando, orando, orando e chorando e eu falar ô Espírito Santo é isso pai é isso eu nem sei o que aquela irmãzinha está vivendo mas não preciso saber porque Deus sabe ter uma irmã cheia do Espírito ao lado dela a gente teve uma reunião na quarta-feira aqui na sexta-feira e aí me perguntaram um monte de coisa aí quando cada vez que perguntaram eu falava não sei eu fulano você sabe sei aí uma pessoa chegou para mim muito íntegra e falou pastor você não sabe nada do que acontece nessa igreja eu respondi sabe o que cada vez menos glória a Deus por isso porque vai chegar o momento que eu e Martinha seremos absolutamente descartáveis é quando a gente diminuiu 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 e vocês cresceram bom demais ou não é ah pastor você não quer mais trabalhar não rapaz só Deus sabe como é a minha agenda eu não preciso lhe dizer não ele sabe oh meu Deus glória a Deus presta atenção aqui os grandes milagres as grandes curas se é que tem grande milagre para mim milagre é tudo grande cura é tudo grande as manifestações do reino de Deus do poder de Deus vão acontecer nessa cidade quando cada um de nós cada um de vocês amados individualmente através do Espírito Santo viver essa busca esse amor pela palavra pelo Espírito pela comunhão com Deus e a obediência aquilo que ele revela Deus vai fazer maravilhas isso é poderoso demais agora é difícil porque às vezes nós pastores não queremos liberar para o povo isso agora deixa eu dizer o outro lado da moeda que é difícil porque que é difícil esse princípio do sacerdócio porque em geral o povo agora eu estou falando de vocês tá eu também sou povo mas estou falando agora do rebanho o povo é meio que acomodado não se interessa muito não pela busca pessoal por pegar a palavra investigar mergulhar buscar prefere submeter o seu crescimento a alguém do lado o discipulador o pastor a igreja o Tadel o não sei o que eu não sei o que os programas deixa eu falar uma coisa para você nós não acreditamos nisso aqui não 1 João 2,27 sabe o que que diz? olha aqui amados nós vivemos discipulado um a um aqui de maneira profunda quem está vivendo esse negócio sabe como é que é mexe na vida nós vivemos aqui a célula nós vivemos o Tadel que é ambiente de capacitação retiro um monte de coisa mas nós não acreditamos que a fonte do nosso conhecimento é isso aí não do crescimento nosso é isso aí não o meu despalador não é a minha fonte de crescimento a minha fonte de crescimento tem nome sabe quem é? o próprio espírito que habita em mim porque lá em 1 João 2,17 leu o que que 2,27 20,27 diz assim mas vocês tem uma unção que procede do santo troca a palavra unção aí e coloca mas vocês tem o espírito de Deus que procede do Deus que é santo e todos vocês tem conhecimento aí no versículo 27 ele diz assim quanto a vocês a unção que receberam que é o espírito santo receberam de Deus da parte dele permanecem em vocês quantos aqui tem o espírito santo? no novo testamento ele vem e habita em você ele não sai mais amém? por isso que o texto permanece em você e não precisa que alguém os ensine mas como a unção dele recebida que é o espírito que é verdadeira e não falsa os ensina acerca de todas as coisas então permaneçam no espírito permaneçam nele como ele os ensinou semana passada vocês viram tanta coisa sobre as escrituras que a chave da felicidade o alimento que dá vida que ela registra a prova da glória de Deus no meio do povo que é a Shekinah que a palavra de Deus ela testifica do espírito o espírito que nós habita amado ele é a tradutor da linguagem espiritual divina é isso que significa ter a mente de Cristo lá em 1 Coríntios 2 e 6 e 2 Coríntios 4 e 4 diz quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los nós porém temos a mente de Cristo amém querido? então nós vimos tanta coisa semana passada a utilidade das escrituras a credibilidade da escritura a Bíblia é como nosso mapa que ensina que repreende que corrige que instrui mas eu quero levar você hoje para essa dimensão aqui olha só vem comigo como tornar o seu mapa a Bíblia o seu mapa diário como aprender dela primeiro eu queria fazer uma declaração hoje à noite que é de um princípio que nós desejamos viver como igreja olha só a declaração é essa não esperarei por alguém que me ensine eu vou procurar aprender por mim mesmo pelo Espírito o que você acha disso? vou repetir não esperarei por alguém que me ensine eu vou procurar aprender por mim mesmo ou seja a responsabilidade pelo seu crescimento e pelo conhecimento de Deus é pessoal é pessoal é uma aprendizagem transferível nós não podemos transferir essa responsabilidade ao líder ao pastor à escola ao professor ao pai ou à mãe todos nós exercemos um papel importante no ensino sim quer por palavras quer por exemplo por vida mas a responsabilidade de crescer ela é minha ela é minha a nova vida em Cristo requer uma busca proativa do conhecimento e crescimento em Cristo Jesus cada um se responsabiliza pela aprendizagem pessoal e relacional olha o que diz em provérbios 26,15 o preguiçoso coloca a mão no prato mas acha difícil demais levá-la à boca sabe a bíblia é lá do ladinho da sua mas todo dia você olha pra ela e dá uma preguiça ah, entrou um versículo pensa nisso é isso que ele está dizendo então ouça o que eu vou dizer em primeiro lugar eu gostaria que você saísse daqui hoje dizendo assim a responsabilidade fala aí comigo a responsabilidade pelo meu crescimento e conhecimento de Deus é meu é minha responsabilidade é concordância aí já teve gente os universitários já olharam errou a concordância é minha a responsabilidade é minha você concorda com isso? nós estamos orando pra Deus gerar sede no coração de vocês sede sede mesmo pela palavra eu fui a China lá com a Martinha quando nós chegamos nós fomos numa igreja que não é a igreja perseguida é a igreja doméstica que também é perseguida perseguida como se chama são as igrejas da caverna e eles se reúnem às vezes uma, duas horas da madrugada pra batizar os chineses tem que quebrar o gelo no inverno pra fazer batismo pra eles eles não tinham acesso a bíblia sabe como é que eles faziam? pegava a bíblia que tinha em chinês e distribuía salmo 25 pra um salmo 26 pra outro mateus pra outro capítulo por capítulo sabe quando eles se reuniam o pastor falou vamos ouvir agora alguém falando Ezequiel capítulo 2 sabe o que acontecia? então um deles que não tinha a bíblia inteira mas tinha o capítulo Ezequiel capítulo 2 ele recitava a bíblia sede de Deus memorizavam as escrituras quantas bíblias você tem na sua casa e qual a última vez que você parou pra meditar nela? você tá entendendo o que o Espírito tá dizendo pra nós? e você não tá crescendo e ainda tem a ousadia de dizer né eu não tenho nenhuma mágoa nem um ressentimento quero deixar bem claro com isso mas de vez em quando eu ouço assim ah pô fui lá no culto foi fraquinha a palavra não cresci nada hoje ah o outro pastor tava na unção rapaz eu saí de lá cresci hoje foi demais é o outro lado tá aprendendo meia boca assim aí você não cresce segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e vem pra cá domingo crescer domingo aqui nós estamos pra festejar esse Deus cara para com isso nós estamos aqui pra celebrar o que ele fez de segunda a domingo de segunda a sábado lá na sua casa no quarto secreto quando você se deleitou na presença dele lá e chorou na presença dele dizendo Deus tem misericórdia de mim se revela a mim pai vai pra comunhão meu amado o que que te impede se você já tem o espírito em você e já tem a revelação de Deus pela palavra o que te impede de crescer preguiça acomodação falta de prioridade vamos sair da negação quem é o responsável pelo seu crescimento é você não é ninguém não é meu amado é você é responsabilidade pessoal 1 Pedro 2 2 diz assim como criança recém-nascido desejem desejem de coração leite espiritual puro para que por meio dele cresçam pra salvação esse desejo que a gente tem pedido Deus derrama sobre nós você já viu uma criança com vontade de mamar já viu gente é incrível quando a criança dá na hora dela mamar ela fica doida desesperada e a mãe as vezes está num ambiente que não está legal ela dá o dedinho ela suga aquilo ela suga pra ver se sai de lá alguma coisa é essa sede que você tem que ter de Deus meu amado de se deleitar que sugar com aquela criança que está tentando tirar alguma coisa de lá oh pai nosso alvo é encorajar você a ser autônomo proativo engajado na sua própria aprendizagem na busca por Deus na palavra 2 Pedro 3 18 diz cresçam porém na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Efésios 5 15 diz antes seguindo a verdade e amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça é Cristo não é no discipulador não é no culto de domingo não é no programa é naquele que é a cabeça de onde vem a virtude da vida meu amado pra você você quer isso? vai pro seu quarto secreto pega a Bíblia e fala assim Espírito Santo o Senhor está aqui me revela as tuas verdades espirituais me revela sobre a vontade do Pai pra minha vida gente deixa eu lhe perguntar uma coisa séria amanhã você deve ter decisões pra tomar amanhã você deve ter coisas pra fazer que dependem de você ter discernimento você pergunta alguma coisa pro Espírito Santo? sabe por que muitos de nós estamos quebrados? porque nós vamos fazendo as coisas pela nossa própria vontade amado enquanto que você tem a presença do Deus vivo em você Ele é o conselheiro o Espírito Santo é conselheiro Ele habita em nós amado faz favor de parar a sua vida onde você está hoje inventando em se separar inventando isso aquele para para se dobra diante dele e fala Espírito por favor Espírito me revela a tua vontade me revela Ele é conselheiro gente Ele vai te guiar pra vida pra vontade boa perfeita e agradável de Deus você crê nisso é isso é isso que Deus tem pra nós amados é uma decisão é uma resolução é uma deliberação profissional é uma mudança geográfica seja o que for seja o que for vai falar com o seu conselheiro morro que é o Espírito ah eu tentei tanto falar com o pastor não tinha disposição eu não estou magoado com ninguém eu estou feliz minha consciência com Deus está em paz eu estou falando é desse tipo de pensamento que não existe é meninice porque o pastor está com você o tempo inteiro meu amado e não é um pastor minha boca igual eu não é o pastor dos pastores cresce por favor sai dessa meninice espiritual vamos amadurecer só depende de você para o seu crescimento diz para o seu irmão assim irmão o pastor está meio bravo não é que ele é assim mesmo gente quando eu sou apaixonado por uma coisa que eu creio às vezes eu falo numa tonalidade que parece que eu estou bravo é que o sangue nordestino arretado nessa hora vem fala para o seu irmão assim o seu crescimento só depende de você fala para ele só depende de você fala para ele assim você já tem tudo à sua disposição fala para ele já tem tudo agora você fala o que ele tem fala assim para ele quem é tímido quebra a timidez e fala você já tem o espírito você já tem a palavra no caso do Gilson ele está com a palavra tem quatro dias novo convertido não é Gilson? já tem o espírito já tem a palavra e agora tem o quarto secreto lá viu o seu quarto secreto vai para lá meu querido você vai ver o que esse espírito santo vai fazer na tua vida e vai falar para você ele acalma ele tira você da angústia basta você conversar com ele sabe às vezes eu recebo muita gente em gabinete pastoral é nítido é notório eu louvo a Deus por isso porque a gente é usado para isso glória a Deus é maravilhoso quando você se vê sendo usado pelo espírito santo não é uma bênção amados e o cara entra no gabinete chorando e sai sorrindo você diz Deus só o teu espírito faz isso agora se um homem incapaz impotente como nós somos capazes capacitados pelo espírito para abençoar a vida de alguém imagina você chegar na presença do espírito no seu quarto secreto acabado desesperado e conversar com ele sabe como é que você vai sair de lá? ah meu mato você vai sair pulando tá bom espírito você vai sair de lá meu irmão animadíssimo porque ele sim ele sim ele é o nosso conselheiro Jesus convida todos a que dele aprendam Mateus 11 28 olha lá tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas Jesus nos convida a todos a aprender dele eu pergunto tem sido assim para você oh amado vamos assumir Deus tem isso para nós nessa jornada do crescimento é responsabilidade do seu em primeiro lugar mas deixa eu dizer agora em segundo lugar o seu crescimento passa por uma aprendizagem também relacional não apenas pessoal embora o discípulo seja pessoalmente responsável pela sua aprendizagem sobre quem é Deus sua vontade é no contexto da convivência no discipulado um a um no pequeno grupo no grande ajuntamento que praticamos a aprendizagem relacional é na convivência no discipulado na célula nas esquinas nas praças no trabalho na empresa que nós nos tornamos exemplos e aprendemos com o exemplo dos outros formando ambientes propícios a imitação e a multiplicação ou seja Efésios 5 21 diz se sujeitavam uns aos outros ou seja nenhum discípulo deve andar sozinho estar isolado ou longe dos seus pares porque é no relacionamento de discípulo com discípulo na dimensão de uma célula querido que nós somos desafiados aos mandamentos recíprocos uns aos outros mais de 40 na bíblia e nós vamos crescendo pela confissão mútua pela submissão uns aos outros e ao Espírito Santo Deus vai fazendo isso querido nós aprendemos com os que refletem o caráter de Cristo é ou não é? sabe como é que funciona? funciona assim você vem pra cá e você vai e o Espírito vai te revelando sobre as verdades dele sobre valores sobre princípios sobre a vontade de Deus tudo bem? aí depois você olha pro lado pro seu despulador você olha pra sua célula e você começa a encontrar essa vida que está proposta na vida de pessoas é assim e aí você começa a dizer sabe o que? ô Espírito eu quero viver isso aí eu quero viver esse negócio eu estou vendo a vida dessa pessoa eu estou vendo o milagre pai eu quero isso pra mim e aí a gente vê uma gênita que está aqui querida que viu essa vida na vida na vida da Suelen aqui né? do Ricardo que viu isso na vida da Suelen e do Tércio e que porque foram atraídos pela vida de Cristo vivendo nesses meninos aqui hoje eles estão aqui toda a casa do Ricardo se converteu a Cristo Jennifer está aqui vendo milagres pra glória de Deus o chamado de Deus pra esse aprendizado relacional não é de decorar a matéria sabe? ah qual é o livrinho do discipulado vou decorar todo dia não, não, não o chamado de Deus pra olhar pras pessoas é pra imitar é pra imitar por isso que Paulo diz eu suplico-lhes que vocês sejam o que? meus imitadores Paulo não suplicou pra que eles decorassem lá não Paulo querido vai dizer no capítulo 11 versículo 11 primeira carta aos corintios tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo 1 João 17 diz se andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros então aqui nós damos um salto da aprendizagem pessoal do um para aprendizagem relacional no meio do de alguns nós aprendemos na parceria terapêutica Eclesiastes 4 9 e 10 diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas porque se um cair o outro amigo pode ajudá-lo a levantar-se mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se no discipulado 1 a 1 nas células teremos uma forma de proteção contra atitudes erradas em um lugar seguro para confessar nossas faltas e limitações Tiago 5 confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam o que? curados deixa eu dizer uma coisa tem coisas que nós não confessamos e o diabo vai massacrando a gente massacrando e nos fazendo nos sentir os piores de todos mas sabe o que acontece quando você confessa? sai de dentro de você culpa vergonha peso acusação e mentiras e você se levanta cheio do poder do Espírito Santo é isso que Deus tem para nós você quer viver isso? eu quero concluir olha só eu vou dizer uma coisa talvez que eu possa ser julgado mas eu quero correr esse risco hoje aqui com muito temor porque isso envolve a minha a minha responsabilidade como pastor as igrejas pós-constantino elas passaram a ser montadas estabelecidas padres sacerdotes pastores infelizmente a gente conhece muita igreja clandestina por aí que montam as igrejas para chamar a atenção sobre si mesmo para fazer um culto lugar um momento de oração numa quarta-feira ou no domingo um único momento da semana como se fosse o domingo hoje aqui para a manifestação do agir de Deus você consegue imaginar um cristianismo que o único momento que você tem algum contato com Deus é no domingo isso não existe gente isso não existe ou seja esse formato de templo sacerdote leigos domingo dia santo isso aí é veterotestamento meu amado no novo testamento o Senhor está em todos os lugares não é dentro de um prédio ele habita no coração dos que creem todo dia é dia santo não é o domingo é segunda é terça é quarta é quinta é sexta é sábado é domingo é segunda todo dia em todo lugar a unção do Espírito não está sobre um está sobre todos que creem então nossa igreja tem procurado inverter essa lógica porque essa lógica não é bíblica sabe qual é a lógica bíblica? é que ao invés de nós termos meia dúzia de pessoas orando os ungidões em algum lugar por um determinado tempo nós seremos um exército de homens e mulheres queridos que buscam a face de Deus no quarto secreto pela manifestação do Espírito que vive em mim pela revelação da palavra na intimidade com Deus e quando esse homem e essa mulher que eu estou falando de você e de mim entendemos isso que você é o sacerdote que você é sacerdotisa desse tempo para a história e que lá no quarto secreto o Senhor te unge o Senhor te capacita você sai de lá para o seu trabalho e quando você chegar lá no seu trabalho querido chega com você a presença de Deus e além de você ser um baita profissional porque eu vou dizer gente de Deus é excelente no que faz se você não é questiona aí se você é meia boca Deus quer te pegar é excelente profissional porque Deus vai levantar você como padrão como modelo ali mas não é só de profissional é como caráter é como mulher de caráter é como homem de caráter e as pessoas vão olhar para ele e dizer para você cara eu quero ser como esse cara eu quero ser como ela o que é isso que tem na vida dele na vida dela sabe o que é a presença do Espírito Santo revestindo você para a tua missão para a tua maravilhosa missão viu José lá na concessionária Hyundai Deus te colocou lá para ser luz e bênção o Espírito está contigo você está entendendo? quem quiser comprar carro Hyundai fala com ele não precisa me pagar comissão não que Deus te abençoe amados eu posso ver pela fé que uma igreja que entende isso aqui ela se espalha na cidade no movimento espiritual irresistível e poderoso eu quero terminar nós cantamos aqui sobre Deus colocar casa em ordem não é isso? a lógica humana vai dizer que nós precisamos ir para um lugar como esse para Deus libertar pessoas né? Deus liberta pessoas aqui sim ou não? claro que sim pessoas são curadas aqui sim ou não? sim tem restauração aqui sim ou não? sim mas vamos mudar o conceito você não precisa trazer aqui para o domingo para acontecer isso não porque lá debaixo de uma árvore ou debaixo de um café dentro de um café ou lá no seu escritório chama o teu empregado ou o teu patrão e libera do poder do Espírito Santo porque o Espírito não está aqui ele está em mim e está em você e você vai ver milagres acontecendo em cada esquina dessa cidade porque nós somos os templos ambulantes do Senhor nessa cidade você quer isso? eu quero terminar cantando uma música essa música é uma música que eu e o Martim cantamos muito as meninas nossa aprenderam cantar essa música ela fala sobre sobre essa coisa de você acordar de manhã e você ter o seu primeiro pensamento já o Espírito que está em você eu queria desafiar você amado nessa série de mensagens sobre a palavra sabe qual é o meu alvo? meu alvo eu quero dizer isso aqui diante de Deus para os irmãos é 10% da minha vida ser dedicada ao Senhor diariamente em oração e no estudo da palavra é o nosso compromisso meu e da Martim acordar às 5 horas da manhã que é a hora que a gente acorda para orar para orar tem dia que que você está tão cansado que você não consegue levantar aí eu divido meu tempo em 15 minutos 15 minutos 15 minutos do dia para tentar ter o meu tempo para não deixar passar sabe por que amados? porque eu não posso viver sem a comunhão com o Espírito eu não posso eu estou perdido eu estou perdido eu queria desafiar você a ser um discípulo que não depende de ninguém para crescer você quer ser aquele que tem sede de Deus e buscar o Senhor? faz isso faz isso essa música eu queria que fosse a expressão nossa sincera talvez você vai cantar e dizer poxa vida não vivo isso não tem problema mas canta como se fosse uma oração profética dizendo o Senhor eu queria que fosse assim eu quero chegar nisso eu quero viver dessa maneira onde os teus sonhos e planos são todos do Senhor onde Ele não é só o domingo para você Ele é cada minuto e cada segundo da sua vida você quer isso? o Senhor Ele aguarda você para essa comunhão se você quer viver isso que a gente está falando aqui eu queria que você ficasse em pé para a gente cantar essa canção a gente vai terminar com essa oração cantada que sejas meu universo Deus vai colocar a minha a sua vida essa cidade em ordem à medida que a gente andar com Ele dependendo dEle esperando nele seja que hoje como um convidado um amigo eu quero dizer para você que Jesus ama você e Deus amou você de uma maneira tão extraordinária que Ele deu o Seu único Filho Jesus para morrer naquela cruz uma morte que eu e você deveríamos morrer porque Ele não tinha pecado e a Bíblia diz que se nós reconhecemos que somos pecadores mas que o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz pode me perdoar dos meus pecados e me santificar eu posso receber o perdão dos meus pecados e eu posso não apenas isso mas eu posso ter essa vida de comunhão com Deus esse relacionamento profundo Ele vem habitar em você vocês agora são um Ele vive em mim não vive mais você eu quero saber há pessoas aqui nesse lugar que hoje à noite querem conhecer esse Jesus querem dizer eu quero entregar a minha vida a Jesus eu quero fazer com Ele uma aliança eu quero que Ele seja o meu Senhor o meu Salvador que Ele perdoe os meus pecados eu me arrependo dos meus pecados eu quero andar com Jesus alguém faz um sinal com a mão faz só um sinal com a mão eu quero amém Deus glória a Deus glória a Deus amém amém mais pessoas amém glória a Deus glória a Deus eu queria terminar esse culto cantando essa canção e você que entregou a vida a Cristo vem aqui à frente que eu quero abraçar você vem cá afirmando essa tua decisão amado pode vir você que tomou essa decisão com Jesus glória a Deus Deus te abençoe diz Deus te abençoe Elizabeth Jesus ama você Jesus ama você Jesus ama você diz Jesus te ama Tiago Tiago Jesus ama você Jesus ama você qual é o seu nome? Marlene Jesus ama você oh Deus abençoe Deus Deus abençoe você glória a Deus Deus te abençoe Fernando James Jesus ama você Jesus te ama glória a Deus glória a Deus cara você está tomando decisão Samuel parabéns parabéns glória a Deus Deus te abençoe Deus abençoe Deus abençoe Jesus maravilhoso glorificamos a Deus Ele te ama glória a Deus Maria louvado seja vamos dar uma salva de palmas para esse Jesus bendito poderoso o Deus da nossa salvação o Deus da nossa salvação glória a Deus glória a Deus eu quero que vocês orem por esse casal aqui viu dois anos separados e Deus está reunindo de novo o milagre é maior não são dois são três anos eram nossos vizinhos eram porque a gente saiu de lá ela se converteu e agora há poucos dias ele se converteu e agora quer a família de volta e Jesus está restaurando ora por eles ora por eles estende a mão na direção desses amados nós vamos orar por eles porque cada um deles tem uma história mas Jesus está entrando nela hoje e quando Jesus entra tudo Ele faz novo tudo Ele faz novo estende a direção desses amados eu queria um homem aqui abraçando homens mulheres abraçando por favor vem aí gente abraça aqui Espírito Santo de Deus nós bendizemos ao Senhor nesta noite pela obra maravilhosa do Senhor no nosso meio reconhecemos que o Seu poder a Sua presença Sua glória manifesta aqui neste lugar o Senhor está transbordando agora para o interior desses amados pela Tua presença eu peço agora Deus que pelo Teu Espírito o Senhor cele essas vidas que a Tua mão de graça e poder seja sobre eles e que agora o Teu Espírito venha habitar neles fazer morada neles porque é a Tua promessa que ao ouvir o Evangelho e crer e crer no Senhor o Senhor enviaria do Teu Espírito para habitar em nós eu peço agora o batismo do Teu Espírito sobre essas pessoas a presença do Teu Espírito a habitação do Teu Espírito sobre eles dando a vida a vida abundante que só vem de Deus Pai para o louvor da Tua glória tira angústia tira dor tira sofrimento tira medo Deus tira agora pelo poder do Teu Espírito toda obra do mal da vida dessas pessoas Pai e opera o Teu milagre Senhor sobre a vida deles mas Pai nós glorificamos porque o maior milagre da vida do ser humano é o encontro com Jesus e o perdão pelos Seus pecados e a nova vida pelo Espírito Santo Senhor daqui para frente Deus o Senhor vai conduzi-los em triunfos não sem dificuldades não é isso não sem problemas não é isso mas sabendo lidar com cada um desses problemas e dificuldades no poder e na unção do Teu Espírito porque a Tua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores que no mundo teremos aflições mas nós podemos ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo para dizer vocês vencerão pelo meu poder nós pela fé os abençoamos nesta noite aqui restauração de vida restauração de casamentos restauração de saúde restauração de caráter restauração de dignidade Espírito Santo faz o milagre na vida desses amados aqui para o louvor da Tua glória eu oro pela Tua igreja Pai que em pé mas com o coração rendido está dizendo Senhor eu quero que Tu seja o meu universo eu quero que a minha vida o que eu tenho o meu tempo os meus recursos tudo seja para o Senhor é do Senhor e para o Senhor nós declaramos que Tu és o nosso universo Pai adore ao Senhor declare isso ao Senhor Senhor Música 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 Música